Fala galera, beleza? Thiago na área seguinte, vamos fazer o teste aqui então com o Fortnite com a GTX 650 Ti, 8 GB de memória RAM DDR2 e o processador Q6600 que vai ser o nosso calo aqui nesse jogo. Eu já dei uma testadinha aqui antes, como eu sempre faço, e as configurações eu deixei desse jeito aqui e eu tive que travar em 50 no Riva, só para vocês saberem, eu travei em 50 no Riva Turner, porque se eu deixasse em 60 ele até ia rodar, mas ia dar uns stutters de vez em quando, então eu travei em 50, só que eu travei sem fazer a captura de tela, então vamos ver agora como é que vai ficar. A gente está usando um preset bem baixo, basicamente tudo desligado, tudo baixo, a única coisa que não está no mínimo possível é a distância de visão. Bom gente, é o seguinte, a qualidade aqui está bem ruimzinha, bem granulado, apesar que eu sei que quem joga no jogo competitivo não liga muito para isso, e você vê que o FPS ele às vezes não está nem batendo no 50, 47, 45, o jogo ele está rodando, mas ele não está muito legal, ele não está dando lag nos controles, porém, porém, eu tenho certeza que numa hora que tiver muita gente na tela ou uma hora que o bicho estiver pegando, ele vai dar algum lag e ele pode até de repente travar mesmo, porque o uso dele está muito lá em cima, muito, muito lá em cima. Lembrando que a captura de tela faz uma pequena diferença, agora a gente está com 70%, 80% do processador usado só, aí de repente ele vai para 90. A captura de tela faz uma pequena diferença, eu tinha testado já sem capturar a tela e vi que tinha ficado até legal, por isso que eu joguei em 50, 60 não vira muito não, para falar bem a verdade, deixa eu dar uma corredinha lá para o meio da bagunça lá, mas assim, vamos lá, mesmo na parte da grama aqui o FPS não está caindo, provavelmente assim que eu achar um pessoal para levar umas balas aqui, o FPS vai dar uma caída, porque o processador ele está ali com uso bem alto, 90 entre 80 e 95%, então numa hora que exigir um pouquinho mais, ele com certeza vai peidar. De novo, mais uma engasgada, então ele está engasgando bastante, bastante. De novo, engasgou de novo. O negócio vai ser difícil numa hora que tiver muita gente aqui, é isso que eu estou sozinho, cara, rodando para lá e para cá sozinho, porque conforme eu estiver num lugar assim com mais outros jogadores, o negócio vai ficar horrível. caraca, meu Deus, quanta travada, cara. Esse cara é do meu time, né? Olha, nossa, bem que eu falei, uma hora que tivesse muita coisa acontecendo na tela, o processador não ia dar conta, cara, e olha só, nem dá para jogar direito, sem chance. ó, travando demais, eu não sei nem se o áudio está sendo capturado direito, esse áudio que eu estou falando aqui. Então, galera, eu chego na conclusão clara aqui, que não dá para jogar não, meu Deus. Deixa eu só morrer logo para eu parar a gameplay aqui. O FPS, o simples fato dele estar travado em 50, isso não significaria que ele estaria ruim de jogar, porque esse jogo aqui não deu muito lag, não deu muito problema nessa parte. Ele ficou muito lento e travando muito quando tinha muita coisa acontecendo na tela, tá? Então, não dá para jogar o Fortnite, não dá para jogar. Diferentemente do CSGO, que você até consegue jogar com uma certa dificuldade, o Fortnite não dá, cara, sem chance. Ele fica travando toda hora, toda hora você vira o mouse, ele não vai, ele engasga, então não dá não, tá? Bom, se você tem esse processadorzinho aí e está querendo jogar o Fortnite, desencana, desencana, que você não vai conseguir. Inclusive, eu não indico essa plataforma mais para ninguém, tá? Esses vídeos são mais para uma questão de nostalgia, para ver como é que esse processador sim se dá com esses games novos, né? Mas a gente vê que ele já apanha muito, né? Principalmente para esses games de Battle Royale, que são a febre do momento. Inclusive, ele nem roda o Apex Legends, né? Ele tem uma instrução a menos lá. Pelo que eu entendi, falta ali uma instrução e ele não consegue rodar o Apex. Então, é... Bom, é isso, né? Fazer o quê? Finalizando o teste, galera. Valeu, obrigado e tchau!